Alô, como vai você? É isso mesmo. Tribo desenhando de novo em mais uma Campus Party, 2013. E aí, um pequeno bastidor aí do que tá acontecendo nas arenas aqui. A gente chegou logo pela manhã, deve ser umas 10 horas da manhã. E a gente já pode deslumbrar aí com a estrutura que tá sendo montada aí. Por Bash Gamers da Intel. Ano passado acho que foi quase a mesma estrutura. Com estrutura de narração, todo o equipamento montado. Esse ano a gente tem uma novidade do grupo Disney, né? Com todo Disney Pixels, um stand das amostras dos produtos, games que estão sendo utilizados. Rádio Disney que chegou em São Paulo também, uns anos atrás. A estrutura da Intel, com toda a plataforma de hardware dela. Testando aí todos os games e novidades. Depois a gente vai poder ver aí, ó, campeonato na arena temática aí. A gente vai poder ver um pouco mais também da parte de inclusão digital, que a feira possibilita. São alunos da rede pública municipal. O Coros tem acesso a conteúdo de formação. É isso aí, campus pare.